Antes de ser assassinado, o PM Jackson Passos, de 42 anos, cantava neste bar na Avenida Siqueira Mendes, em Abaetetuba. No início da noite, dois homens e uma moto trocaram tiros com um policial que acabou morrendo. É o 41º PM morto no Pará durante o ano de 2018, já igualando o mesmo número registrado no ano passado. Isso demonstra, com certeza, o descaso do governo do estado, a amarração que ele fez com as polícias, numa total covardia, falta de capacidade, de coragem de agir, para que possa dar respaldo jurídico, político, para os gestores, até porque os gestores que ele coloca aí, nenhum tem condições sequer para gerir segurança pública, para que eles possam transmitir para quem está na rua, para que os policiais que estejam na rua possam colocar o bandido verdadeiramente no lugar dele. O crime organizado, meu irmão, tomou conta da nossa grande Belém, saiu de dentro da cadeia onde estavam acuados dentro da cadeia, vendo a fraqueza do estado, veio para as ruas. Não mata agora só os cidadãos de bem, como foram as mais de 4 mil pessoas mortas no ano passado e as mais de 2.500 já mortas só esse ano. Estão caçando, torturando e matando os policiais. Isso é uma vergonha, um desafio para esse governo do estado que está aí, que é inerte, que é incapaz, não tem coragem, não tem capacidade para gerir segurança pública. O estado tem sido ranqueado por diversos institutos de pesquisa como um dos mais violentos do país e a capital, Belém, classificada entre as 10 mais violentas do mundo, de acordo com a ONG mexicana Segurança, Justiça e Paz, uma das mais conceituadas do mundo. A taxa atual é de 77 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Em todo o estado, seis cidades apresentam índices de homicídios bem acima da média nacional, que é de pouco mais de 30 mortes para cada 100 mil habitantes. A pior delas foi Altamira, com 92 mortes para cada 100 mil habitantes. A falta de gestão e de proteção ao policial, a retirada de recursos como ajuda funeral e de aluguel, deixa o agente de segurança pública mais vulnerável. Quando o policial ou o bombeiro precisa de um apoio mais específico, ele não tem. E detalhe, ele contribui. Infelizmente, esta é a realidade. Nós, como policial, eu, como um cara antigo, conheço em niscados, que toda vez nós cobramos, mas ninguém faz nada. Eu acho que está na hora de nós pensarmos em mudanças relacionadas a esse projeto que as próprias instituições dão para o seu servidor, porque da forma que está dirigida, não está funcionando. Além da vulnerabilidade dos agentes públicos, o que mais preocupa em todo este cenário é a falta de investimentos do governo Simão Jateni na área de segurança pública. Este representante da Associação em Defesa dos Militares, que ainda tem coragem de falar, reclama da omissão do estado diante do problema. Outra questão que preocupa os PMs é o tratamento dispensado por Jateni, a questão previdenciária, as famílias dos militares vítimas de assassinatos. Nós agora não podemos mais estar junto da nossa família, nós não podemos mais ter amigos, porque simplesmente o fato de ser reconhecido na rua pode nos levar à morte. E não há nenhum tipo de garantia com relação à nossa segurança, não há qualquer tipo de garantia com relação à previdência, porque a legislação militar não está sendo cumprida, já não são vedados os direitos civis, agora nos querem tirar as prerrogativas militares, então nós vamos ficar com o quê? A gente não tem garantia para as nossas viúvas, a gente não tem garantia para a nossa aposentadoria, caso aconteça alguma coisa que nos deixe numa situação difícil, que nos obrigue a ser reformados, isso é inadmissível. A gente não tem garantia para as nossas viúvas,